E o pessoal lá desse projeto que ele fez? Do Esquadrão. Também acontecia a mesma coisa que você? Dele oferecer para as pessoas? Na verdade, você não falou, o que ele falou? Qual era a proposta que ele fazia para cada um? Então, eu não sei. É real. Para você? Para mim, foi tipo assim. Vamos para lá. Você está comigo desde o começo. Porque, como eu falei, nessa época o meu surdo endocilava muito. Ele ia e voltava. A maioria das vezes que ia, eu achava que era tipo... Sei lá, porque eu estava fumando maconha, então eu estava tranquilo. Mas assim, eu não sei o que ele falou, o que ele prometeu para a galera. Mas com certeza, vem para cá, a gente vai. Ele estava com o Instagram estourado naquela época. Tipo, vem para cá e vamos assim. Eu conheci o Meira nessa época. De faixa roxa. Eu lembro, eu sou até hoje, né? Eu falo assim, aquela vez a gente não ia dizer lá no quarto, né? A gente estava aí, ele e o Eber. E o Eber, a gente começou a rolar lá no meio do quarto. Botou umas plaguas de tatame lá. Então, não sei, assim, ao certo. Mas sei que tem muita gente que veio da Bahia, sabe? Muito cara duro, mano. Muito cara duro. Para ver do sonho. Para ver do sonho, né? Porque, tipo, desistiu, mano. Sabe? Tipo, veio aqui para São Paulo e falou assim, o que é isso, mano? Porque ele colocou muita gente para trabalhar na obra da academia. Na obra? É, tinha uma obra lá, né? De pedreiro. Que obra que foi essa, hein? Acho que foi da academia dele, né? Que era... Tinha um cara lá que estava ajudando ele, estava a montar a academia, só que ele precisava montar várias coisas lá. Mano, a galera pintando. E, tipo assim, isso aí tinha que ver, mano. Os caras não tinham nada, mas os caras estavam, tipo assim, caralho... Felizão. É, isso aqui, mano. Quando estiver pronto, fulano vai trabalhar aqui, fulano vai dar aula ali, fulano isso aqui, isso aqui e tal. Construindo um sonho, assim, né? Tanto que, tipo assim, ó, esse dia, se liga, eu surtado, eu cheguei com todo mundo, assim, que estava lá, eu falei, mas vocês não estão vendo, mano? O cara está só construindo o sonho dele em cima de vocês, mano. Aí, por isso, foi porque eu voltei para São Paulo, para Goiânia, foi por isso, ele chegou em mim e falou assim, pô, Leandro, você está me tirando? Você está do meu lado aqui e tal, você está comigo desde o começo, e agora está falando isso para a galera aí e tal. Pô, não quero você aqui mais não. Aí, pô, voltei para Goiânia. Aí, quando eu cheguei em Goiânia, eu saí com a minha namorada, na época, né? Eu saí com ela e tal, e tal. Aí, quando foi no outro dia, assim, acordei, saí da casa dela, cheguei no tiozinho, estava vendendo paçoca, assim, foi me dar duas paçoca com água de coco. Ele me deu, simplesmente virei e saí andando. Aí, mano, juro, saí andando. Sem pagar? Sem pagar. Aí, ele falou assim, vai me pagar não? Aí, eu não. Calma aí. Entrei dentro do banco, mano, o banco era lá do lado, assim, tipo, o banco aqui, a banquinha de água de coco e tal. Aí, eu entrei lá e fiquei lá, mano. Aí, o cara... Você só ficou no banco? Aí, o cara falou assim para mim, e aí, eu falei, vou pegar esse dinheiro aqui, eu não tinha cartão, não tinha nada, mano. Não sei da minha cabeça, de onde que eu tinha aquele dinheiro lá. Aí, mano, veio um cara lá e falou assim, Deus, não sei do que lá e tal, tipo, isso você estava fazendo comigo e tal. E eu peguei e saí andando, mano. Virar as costas para ele e sair andando. Aí, tinha um campo de futebol lá, assim. É, porque, tipo assim, na minha cabeça, eu lembro que, tipo assim, eu achava que aquilo era meu, eu podia pegar. Que aquele banco, aquele dinheiro daquele banco era meu, era meio que isso, surdo, sabe? E, tipo assim, se o cara me batesse ali, eu ia ficar, tipo, parado, mano. Porque eu não... Estava em outra realidade. Eu estava em outra, mano, sabe? Tanto que, quando eu saí de lá, eu saí e comecei a andar assim, aí, eu peguei e sentei lá. Tinha um campo de futebol, né? Aí, eu sentei e tirei meu tempo. Mano, caraca, eu tinha um Vans na época. Mano, top. Aí, coloquei ele na cabeça aqui, fiquei lá, assim, olhando para o céu. Aí, levantei, deixei a camiseta lá, tirei a camiseta e saí andando. Deixei meu tênis e minha camiseta. Aí, tinha um terminal lá de ônibus. Essa foi a primeira vez que aconteceu isso. Aí, tinha um terminal lá de ônibus, né? É, tipo, aqui, né? Passa o metrô e tal, essas coisas, a galera fica ali. Aí, na minha cabeça, começou, tipo assim, tira a roupa. Tira a roupa. Aí, ó. Tá duvidando que eu vou tirar? Tira a roupa. Caramba. Tá duvidando? Mano, tirei a roupa. Como se tivesse alguém mandando para você. É, sim, como se... Aí, tirei a roupa. Saí andando. Mas, pelado. No, pelado, caramba. E cheio de gente olhando. Sabe quando que a minha ficha caiu, assim, que eu lembro que eu levantei a roupa? Foi quando os caras começaram a falar assim, ô, duzentão, taradão e tal. Aí, eu levantei a roupa. Aí, eu lembro que eu peguei, aí continuei andando e tal. E hoje, eu fico pensando, tipo, mano, imagina, vai ser um cara meio para ali, tipo, você tá maluco, cara? Minha mulher aqui. Nossa, poderia ser preso também. Ser preso? Coisa pior, né? Ou, sei lá, mano. Eu, simplesmente, mano, tipo, hoje, quando eu vejo uns vídeos, assim, tipo, de uma galera, tipo, sei lá, a mulher passou pelada ali, ou o cara e tal, eu, tipo, às vezes, eu fico com dó. Eu falo assim, caraca, mano. Você entende, né? Eu entendo. Eu falo, caralho, o cara tá surtado, mano. Sabe? Porque ninguém em sã consciência vai tirar a roupa e andar pelado na rua, mano. Sim. Ninguém. É igual a radigar dinheiro, né? É, ninguém, mano. Ninguém vai fazer isso, sabe? Então, quando hoje... Igual eu vi uma vez uma reportagem, né, de um cara pelado, assim, mano, ele subiu em cima da veiatura, isso lá em Goiás, em Goiânia, né, onde que eu moro. Aí, mano, o policial ali pegou e deu um tiro nele. Aí eu fiquei, tipo, caraca, mano, na hora que eu vi aquele vídeo me deu uma coisa tão ruim, eu falei, mano, podia ser eu, velho. Meu Deus. Na época eu tava surtado, imagina, tipo... O cara morreu? Morreu. Caramba. Eu fiquei pensando, né, tipo, o policial poderia ter imobilizado e tal. Com certeza. Eu não sei qual que foi o decorrer da história ali, mas ele deu um tiro, o cara tava pelado, mano, em cima do cara. Então, tipo, você não tinha... Só pra ver o cara não tá normal, né? O cara chegar certinho. Tá fora de si, né? Tava, é. Então, aí, eu... Eu... Quando eu vi esse vídeo, assim, eu fiquei, tipo, muito... Sabe? Recentemente eu vi ele, assim, eu falei, nossa, mano, sempre teve um... Uma força maior ali, sempre cuidando de mim, sabe? Porque essa vez que eu... Que eu tirei a roupa, eu andei pelado, teve uma vez que um amigo meu foi na porta de casa, assim que eu... Eu tava... É... Em tratamento já. Tava com psiquiatra, tava tomando remédio, já que a minha cabeça não tava... Porque o remédio foi assim, ó. Eles me deram na época quando... Assim que eu fui pra clínica mesmo, cheguei lá pra conversar com o psiquiatra. Falei, ó, eu escuto voz. E eu, tipo, assim, não fico... Quando eu tava acertado, ela falava assim, mamãe. Começava com minha mãe, assim, mamãe, o que que eu faço isso? Mamãe. Eu ficava arrumando a casa o tempo todo e tal. E sempre muito carinhoso, sempre muito carinhoso. Eu chamei a mãe, mãe, né? Na época eu tava acertado, e eu falava, mamãe, mamãe, eu ficava igual uma criança, mano. Realmente, naquela época ali, Natan, se você me desse bosta, eu ia comer, mano. Se você me desse dinheiro, eu ia rasgar naquela época. Naquela época eu não sabia distinguir o que era real e o que não era real. Sabe? Era, tipo assim, teve essa época que eu fui no psiquiatra mesmo, foi quando o surto veio de vez. Tipo assim, veio e eu, tipo assim, não voltei ao normal mais. Sabe? Tipo assim, fiquei em outro... Aí foi quando eu fui no psiquiatra e conversando com psiquiatra, psiquiatra, ah, o que você usou? Falei, ah, eu usei isso. E ela tava ria. Aí ele, é, mas o que mais? E tal. E eu, tipo assim, na minha cabeça ali, tava, sei lá, outra coisa. Aquele cara ali, eu mandava nele. Eu não sei, vou te falar assim o certo do que eu pensava. Mas aí, quando ele me deu o remédio, o remédio meio que minha cabeça tava assim, né? E o remédio foi encaixando, o pensamento, né? Aí foi voltando, né? É, foi voltando. Mas eu lembro que, tipo assim, ele me deu na época uns quatro, cinco e meio pra tomar tudo. eu lembro. Tchau.